Agora você vai ver a alegria de uma mãe que comemora a recuperação da filha de 3 anos depois de um dramático acidente doméstico. A menina quase morreu porque bebeu um ácido usado para soldar metais. O produto foi deixado na cômoda do quarto onde a criança dormia. A reportagem é da Fabiana Oliveira. O que é essa pequena cicatriz? Pátio. É pequenininho. Sorriso gigante, que faz uma mãe ter a certeza. Vivi minha filha reviver ali. Nem todos acreditavam que Eloísa, hoje com 3 anos, pudesse se salvar. Ela tomou acidentalmente o ácido que a mãe usava para trabalhar dentro de casa. Para contar a história que você vai conhecer agora, nossa equipe foi até Limeira, a 150 quilômetros de São Paulo. A cidade tem pouco mais de 300 mil habitantes. Muitos deles trabalham na produção de semijóias. É o caso da Fernanda. Toda noite ela fazia semijóias num dos quartos da casa onde mora com os três filhos e o marido. Para montar as peças, Fernanda usava o ácido clorídrico, um líquido que pode ser muito perigoso. Na madrugada de 12 de outubro, dia das crianças... Eu passei a noite inteira soldando e chegou uma certa hora, eu fui dormir. E por volta de 4h30 ela acordou pedindo água e eu levantei para pegar água. Mas a Heloísa estava com tanta sede que não conseguiu esperar a mãe voltar da cozinha. A menina encontrou uma garrafinha de plástico em cima da cômoda do quarto e bebeu, acreditando que o líquido transparente era água. Eu fechei a geladeira e escutei o grito dela. Aí eu corri. Aí quando eu cheguei lá, ela já estava com a garrafa de ácido na mão, sentada no colchão. O ácido agiu rapidamente. No que ela gritou, ela vomitou. E aí eu peguei ela, levei ela para o tanque, comecei a molhar a boca dela com água e liguei para o SAMU e expliquei o que tinha acontecido. Foram minutos de tensão e correria. Do momento em que chamou o serviço de emergência até sair com a filha às pressas, nos braços, e ser socorrida por uma ambulância e trazida para esse hospital, foram menos de 20 minutos. Esse socorro rápido foi determinante para que a Heloísa tivesse a chance de sobreviver. Mas o caso dela era tão grave que ela foi levada para a UTI. O ácido caiu direto na parte inferior do estômago. As duas paredes que fazem a ligação com o duodênio e o intestino delgado foram coladas. Resultado, o processo de digestão foi interrompido. Os alimentos não chegavam ao intestino. Então foi feita a endoscopia e tal. Aí o que eu precisaria de estar fazendo naquele momento era tentar expandir esse estômago e tal, mas acabou não acontecendo isso aí. O ácido que a Heloísa bebeu é bastante usado pelos fabricantes de semi-joias para soldar as peças de metais. Quando ele está aquecido, fica ainda mais perigoso, porque libera vapores tóxicos. Se ingerido, pode levar à morte. E eles falando entre eles, mas como não pegou nada na garganta? Não caiu uma gota na garganta? Aí eu tive que interromper. Eu falei para ele, eu falei, você crê em Deus? Falei, essa é a resposta. Mas com o passar do tempo, a mesma alimentação líquida que ajudou a salvar a vida da menina, enfraqueceu a Heloísa. Ela já não podia mais tomar apenas o soro. Foi quando os médicos tentaram voltar aos poucos com os sólidos. O alimento que ela comia, ela vomitava, tá? Então não tinha muita alternativa para a gente fazer. Aí um sábado de manhã, ela parou de comer, parou de beber. Se ela bebia um dedo de água, ela vomitava. Se ela colocava um grão de arroz, ela vomitava. E tudo, tudo que ia pela boca, ela vomitava. Para tentar salvar a Heloísa, entrou em cena uma equipe multidisciplinar, formada por pelo menos 30 médicos, do Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que fica a menos de uma hora de Limeira. A gente sabia que esse estômago, de alguma forma, estava fechado, para o alimento não progredir pelo trato gastrointestinal. O primeiro passo era entender o caso e garantir que a Heloísa não perdesse mais peso. Ela poderia morrer se continuasse emagrecendo. É difícil ver casos como o dela, mas porque o líquido que ela tomou ficou depositado no estômago. Então ele acabou ficando mais tempo em contato com essa região que se deformou depois e que fechou. Só que enquanto isso, a Heloísa sentia muita fome. Aí eu enrolava, em volta do berço, um lençol, para ela não ver a comida chegar. Mas quando o paciente do lado abria, a comida vinha o cheiro. Aí ela falava assim, abre a boca, mamãe. E aí naquela comida que eu estava comendo escondida, eu tinha que engolir. Ela disse, você está papando. Eu falei, não, a mãe não está papando. Eu quero papar, mamãe. Eu quero água, eu quero água. Só depois de um mês de exames, os médicos chegaram à conclusão. Heloísa precisaria de uma cirurgia de reconstrução de estômago. Nós fizemos uma derivação. Nós pegamos um pedaço do intestino delgado, trouxemos até o estômago. Uma das alças do intestino foi ligada ao meio do estômago, fazendo um desvio para que os alimentos consumidos por Heloísa pudessem continuar o processo digestivo. A comida que ela come passa por essa alça de delgado e esse bolo alimentar acaba encontrando com as secreções biliares e pancreáticas num ponto mais à frente, onde o Y se encontra. Hoje, diante dos olhos atentos da mãe, a Heloísa já está em casa. E está feliz, porque voltou a comer de tudo. Banana. Banana? E você come um montão ou você come só um pouquinho? Montão. O pior já passou. Mas a Fernanda sabe, nunca mais vai esquecer o que aconteceu com a filha. Ela até parou de trabalhar com semijóias, com medo de um novo acidente. Eu estava cansada, eu não prestei atenção em colocar o produto num lugar mais alto, né? Então, ter mais aquela atenção, ter mais tempo com o filho, sabe? Deixar o serviço de lado. O alerta da Fernanda serve para muitas famílias que ganham sustento com a produção de semijóias. O ácido, que quase tirou a vida da Heloísa, ainda continua muito perto de muitas crianças. A criança é um ser curioso. Ela aprende explorando o ambiente dela. Então, os ácidos, a soda cáustica, a queboa, a água sanitária, essas coisas têm que ficar guardadas fora do alcance ou fechadas até com cadeado. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Ó, dá beijo na mãe, né? Oi, meu Deus. Tá beijo. Para aqueles que duvidam de milagres, essa é uma prova viva. Felizmente, terminou tudo bem.